Sou dependente de droga, mas prenderam eu e a minha mulher por tráfico. A gente aguardou o jogamento na cadeia, como manda a lei, um ano e meio. Nossa filha parou de estudar para sustentar o irmão. Eu fui condenado e a minha mulher pegou tuberculose na cadeia e morreu. Ajude o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz. Acesse aprecisomudar.com.br e assine a proposta. Acesse aprecisomudar.com